Fala meu povo e minha pova, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Bipojo. Estamos aqui hoje para a quarta bateria classificatória da KartKamp, aquele campeonato nacional de kart amador que eu já expliquei no meu vídeo. Quem não viu, clique aqui e assista. Lá eu explico melhor como funciona o campeonato, mas resumindo, são quatro baterias classificatórias, os 20 melhores pilotos e um para o final. São 80 pilotos no total, ou seja, é bem difícil. Para você que não viu os vídeos anteriores, clique aqui e assista todos os vídeos desse campeonato. É muito maneiro. Pessoal, depois de um P11, um P8 e um P13, eu preciso pegar um pódio para tentar chegar na final. Então, depois de duas corridas bem difíceis, no kart ruim, tomando decisão errada, eu preciso melhorar a minha concentração. Fala pessoal, nós estamos aqui nos preparando para a quarta e última corrida da categoria estreante. Não demita sorte nas três primeiras corridas. Me ajudaram nas duas primeiras. Primeira volta, fica a última, corrida de recuperação. Na terceira eu não peguei o kart muito bom. Foi um kart que não estava muito regulado. Então, larguei em nono. Na largada eu perdi muita posição, porque eu não estava dando a tomada. E acabei terminando no oitado. O árbitro, agora, não pode. Na final, quem sabe que os caldos não foi um arrastante. Então, é isso. Vamos que vamos. Fala pessoal, estamos aqui hoje para a quarta e última bateria classificatória da categoria estreante da kart cup. Finalmente eu peguei um kart bom. Um kart que dá para lutar por uma vitória. Largando em P6. Vai ter a largada aí na bandeirada. Vocês já podem comparar como o meu kart está bom de retomada. Porque na outra corrida eu perdi quatro posições na largada. Nessa eu já ganhei duas. Nem acabou a reta ainda. Chegando forte ali nos três primeiros. Colhando muito ali para ninguém me rodar na flat de novo. Vejo que consigo ganhar as duas posições ali. Eu já coloco por dentro. E vou embora. Tento chegar aí no piloto de rosa. E aviso para os que estão atrás de mim para me empurrarem. Consigo chegar no de rosa para começar a empurrar. Sinalizo para os caras me empurrarem. Olha aí. O cara já coloca de lado. Já me dá uma empurrada. E já me joga lá para fora. E com isso eu perco três posições. Mas como o meu kart está muito bom. Eu recupero duas. E sinalizo para os caras. Vamos gente. Vamos para frente. Vamos empurrando um ao outro. Para ver se eles entendem. Pelo menos o cara tomou uma punição ali. O 21 que me espalhou. Ele tomou uma punição. Eu perdi duas posições. Mas beleza. Sinalizo para o que está atrás de mim me empurrar um pouquinho menos ali na Rodomec. Que eu quase saio ali com a empurrada dele. Forço uma trapassagem no de rosa. Não consigo. Dou aquela adiantada aí na imagem. Porque fico nessa perseguição aí. Sem muita ação. Nessa o de rosa vai para fora ali. Vai na grama. Eu ultrapasso para ele me empurrar. Para ele pegar meu traçado. Mas ele decide me dar o X aí. Sem motivo. E eu acabo sendo entubado aí. Por quatro quilômetros. Não tem jeito. Eu perdi muito tempo ali. Ele não me empurrou. Fiquei para trás. Se ele tivesse me empurrado. Ia todo mundo lá para frente. Enfim. Como eu já disse na outra corrida. Eu empurrei muita gente que não merecia. Empurrei muito errado na hora errada. Então isso também é uma crítica para mim. Poderia ter ultrapassado. Forçado uma ultrapassagem ali. Fui tentar ajudar. Fui tentar empurrar. Acabei me ferrando. Mais corrida que segue. A gente já está aí na volta 5. Eu tentando aí recuperar alguma posição. Mas o cara é o tranca rua. Ele não abre. Ele fechou de todas as formas. Fechou por dentro. Fechou por fora. E eu acabei perdendo um pouco ali o contato com ele. Então a gente tenta aí chegar de novo no pelotão da frente. Alguém acaba rodando sozinho ali. E o quinto lugar acaba caindo no meu colo. Eu dou uma adiantada até a volta 10. Que é a volta que eu consigo chegar no de rosa de novo. E passá-lo finalmente. Mas nessa brincadeira aí eu já perdi 5 voltas. Enfim. Consigo fazer ultrapassagem. O de rosa tenta me dar o X de novo. Eu sinalizo para ele me empurrar. Vamos embora. Vamos lá para frente. E ele parece que entende. E para de tentar me ultrapassar para a gente perder tempo. Nisso a gente fica nessa perseguição aí. Mais 5 voltas. Eu até adianto até a última volta. Porque eu não consigo chegar nos líderes lá. Porque eu perdi muito tempo naquela entubada ali. Entendeu? Perdi muito tempo e não consegui recuperar. Mas conseguir um pódio. O esperado pódio. Conseguir um pódio aí. Poderia ter sido melhor. Mas o pódio já me garante na final, galera. Com esse P4 aí eu estou garantido na final. E agora é ir com tudo para a final. É tudo ou nada. Para ver se eu consigo pegar um troféuzinho aí. Objetivo alcançado. É isso. Então peguei um kart muito bom. Larguei bem. Perdi um pouco de posição ali. Porque na confusão é difícil. Mas consegui um P4, galera. Um P4. É isso aí. Com isso eu estou na final. É isso, galera. Estou na final. Agora a final é só amanhã. E vai ser muito maneiro. Porque se eu chegar no P4 de amanhã. Eu consigo um troféuzinho na classificação geral. E lembre-se. É um vídeo por dia. Ou seja, a final eu já vou postar amanhã, bro. Então não perca tempo. Se inscreva. E se você não assistiu algum vídeo desta série. Clique na playlist e assiste tudo.